Por Quanto Tempo Pouco a Pouco Vou Morrer E Já Não Tenho Nem Mais Esperanto Pra Chorar Esta Saudade Para Me É Um Tormento Já Não Consigo Disfarçar Meu Sofrimento Até Nem Sei Por Que Ainda Estou Vivendo Tanta Tristeza Não Consigo Suportar Volte Novamente E Fique Junto A Mim Sozinho Aqui Tão Triste Estou Chegando Ao Fim Volte Novamente E Fique Junto A Mim Sozinho Aqui Tão Triste Estou Chegando Ao Fim Por Quanto Tempo Eu Terei Que Esperar Eu Terei Que Esperar Que Você Venha Volteira Vez Me Procurar Você Não Vê Que Pouco A Pouco E Fique Junto A Mim Sozinho Aqui Tão Triste Sozinho Aqui Tão Triste Estou Chegando Ao Fim E Fique Junto Com Minha